Apanhados da Rádio, na RFM. Para ouvir agora. E agora vamos ligar ao Vítor com uma história de preservativos. Uma encomenda que ele fez, ou que não fez, mas que vai comprar. Vamos ver. Estou, boa noite. Estou sim, boa noite. Sr. Vítor Manuel Ferreira da Silva. Sim, eu próprio. Fala da transportadora. Queríamos confirmar então o seu endereço para a entrega de segunda-feira. Para? Para a entrega de segunda-feira. Em que entrega? Ora, isto é da Harmony. Da Harmony? Exatamente. Eu não estou correndo. O que é que se passa? Ora bem, nós somos a transportadora e temos para o Sr. Vítor Manuel Ferreira da Silva uma entrega na próxima segunda-feira, oriunda da Harmony. A Harmony, isso é uma firma de quê? É, pode-me confirmar. Eu posso aguardar um bocadinho e eu posso tentar confirmar. Pronto, eu aguardo um bocadinho e tento-me confirmar porque eu não estou ocorrendo de nada, a não ser que a minha secretária me tenha trazado alguma coisa que eu desconheça, não sei. Muito bem. Aguarde só um segundo, por favor, que eu vou tentar então saber... Sim, sim. ...do que é que se trata, está bem? Tenho que mandar-se alguma coisa da Harmony. Harmony? Harmony. Estou sim? Estou, estou. Ora bem, isto é uma encomenda, são caixas de preservativos e já está paga. Uma caixa de preservativos e já estão pagas? São várias caixas, são 150 caixas de preservativos. E isso aí já está pago? Já está pago, já. Pronto, estou-me para o traseiro. Muito bem. Já está pago, é só assinar? É só assinar e pagar só o transporte, o resto está pago. Quanto é que é o transporte? São 35 euros. Ah, é muito, 35 euros é muito. Isso aí deve ser alguma brincadeira, não? Não, não é nenhuma brincadeira. Quem é que está o telefone? É o Pedro Dias. Vai-me desculpar, mas isso deve haver algum engano. Não, se é Vítor Manuel Ferreira da Silva, correto? Sim. Ora, deixe-me confirmar a morada que eu tenho aqui, só um segundo. Ora, confirma lá a morada. Campanhão, Rua Belsamina 27. Vê ou Vê? Pois, não tem nenhuma letra. Não, mas não é isso. Balsamina ou Balsamina? Não, Balsamina com B de bola. Ah, pois. Pronto, então isso aí é um erro. Mas é a sua morada? Não, não, não é essa a morada. Ora, isto é Rua Balsamina com B de bola, de Braga. Não, não, não deve haver algum engano. Mas esta é a sua morada, Sr. Vítor? Sim, sim. É o número 27? Sim, sim. Muito bem, então nós estaremos lá entre as 10 e o meio-dia para fazer a entrega. Vocês podem fazer a entrega, mas eu não vou receber isso. Mas nós vamos ter que entregar, Sr. Vítor. Vocês tentem ver quem é que fez a encomenda e depois digam-me alguma coisa. Deves haver algum engano. A encomenda foi feita pelo Sr. Ai foi? Nós aqui não temos acesso a quem faz a encomenda. Nós somos uma empresa de transportes. Mas isso aí é engano. De certeza que isso aí é engano. Ó Sr. Vítor, eu sei, eu compreendo que muitas vezes... Olha, vocês podem dizer 30 por uma linha. Isso para mim é bem diferente. Está a perceber? Você tem algum papel assinado em que me dizia que fiz a encomenda? Sr. Vítor, eu estou... Qualquer pessoa pode se apresentar como Vítor Manuel Ferreira da Silva e fazer a encomenda? Eu estou-lhe a explicar. Nós somos uma transportadora. Nós pegamos na encomenda, recolhemos nas instalações do nosso cliente e entregamos ao cliente do nosso cliente. Entende? Nós somos um intermediário. Mas o que é que quer dizer? Eu encomentei isso para mim, não foi? Eu não sei se o Sr. está com vergonha ou não. Não tem que estar. Este é o nosso trabalho. Ah, eu estou com vergonha ou não? Não sei. Quer dizer, nós temos a encomenda para lhe entregar. É só isso, mais nada. Pronto. Então vocês entreguem, entreguem e eu não pago nada. O Sr. tem que pagar 35 euros. Pronto, entrego lá. Vai lá entregar. E está lá alguém entre as 10 e as 12 horas? As 10 e as 12? Sim. À partida é capaz de estar, mas se não estiver, vocês aguardem e liguem-me. Mas nós não... Eu vou lá pessoalmente para receber a encomenda. Nós não... Juntamente com a polícia. Mas com a polícia porquê? Não é com a polícia porquê. Não é com a polícia porquê. Isto aqui não é assim. Está a perceber? Diga lá, mas... Você pensa que está a falar com alguém não sei de onde. Eu entendo que você está a fazer o seu papel, mas isto aqui... Olha, a vida custa a todos. Eu entendo isso. Agora, eu que não fiz nenhuma encomenda, não fiz. Pois é, eu não sei se o senhor... E diga uma coisa. Se eu fiz a encomenda, diga uma coisa. Foi feita por... Porquê? Carta, telemóvel, mail... Ó senhor Vitória, como lhe disse, nós somos uma transportadora. Pronto. Eu não sei como é que o senhor fez ou deixou de fazer a encomenda. Não me cabe a mim... A mim cabe-me recolher e entregar. Certo? Pronto. Então, olha, vou-lhe já dizer, vou-lhe já dizer, não faça essa entrega, porque isso aí vai trazer maus e sabores para si e para quem fez a brincadeira. É só isso que eu lhe digo. Mais vale mandar para trás, que é melhor. Mais vale mandar para trás, para a Harmony, é melhor, porque isto aí vai trazer maus e sabores. Tanto para si, como para a pessoa que está com a brincadeira. Mas porquê que o senhor diz isso? É um conselho meu. Ouça, isto aqui não é nenhuma ameaça. Atenção. Isto aqui é um conselho. Mas nós temos que fazer a entrega, senhor Vítor. Vocês têm que fazer a entrega? Temos sim, sim. Então façam a devolução, façam a devolução. Onde recolheram, façam a devolução. Mas para isso... Expliquem a situação, expliquem a situação, porque senão isto aqui vai tomar um rumo que eu não queria estar a tomar, percebe? Ouça, mas a encomenda vem-lhe dirigida a si. Se nós não tivermos uma assinatura sua... Olha, eu não sei como é que se chama. Como é que se chama? Pedro Dias. Pronto, então eu vou lá amanhã fazer uma encomenda para o senhor Pedro Dias. Sim. Diga, está a perceber? Vou ver o seu... Onde é que mora? Está a perceber? Sim. Vou ver na neta onde é que você mora e faço-me a encomenda para si. Você é o próprio a fazer a encomenda, ou seja, eu vou-me fazer passar por si. Está a perceber? Está a perceber aquilo que eu quero dizer? Eu estou a entender, eu só quero que o senhor perceba que este é o nosso trabalho, que é recolher e entregar. Nós estamos alerta. Então, olha, vamos fazer assim, olha, você amanhã faz o que tiver que fazer, está bem? Sim. Que depois eu tomo as medidas que tenho a tomar. Pronto, eu só quero confirmar se lá está alguém que é para quando o Estafeta chegar, entregar ou vir com a encomenda para trás. É assim, amanhã se está lá alguém, não lhe posso estar a dizer. Sabe porquê? Porque esta morada é um escritório, não é morada fixa, está entendendo? Eu pensei que fosse alguma farmácia, por isso é que trazia tantos preservativos. Não, não, não. Não, não. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Não, eu acho que isto é uma brincadeira de bom gosto. Não é de bom gosto? Eu acho que sim. Então, olha, isso é de bom gosto. Olha, pague você os 35 euros e venha aqui à minha morada de escritório um horário comercial, que eu assino isso e você fica com isso. Está bem assim? Sabe porquê que eu acho que é uma brincadeira de bom gosto? O senhor permite-me que eu lhe diga. Diga lá, então. Porque o senhor está, neste momento, a entrar no maior programa de apanhados de rádio. Brincadeira de... Olha, ganhou uma coisa. Ganhou uma entrada em todo o país, na maior parte das rádios. Oh. Oh, senhor Vitor. Digo-lhe uma coisa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu, por acaso, já vou fazer o batismo, mas assim está antes.